6 horas e 21, olha lá quem tá lá se pondo a lua, e eu achei que não fosse dar visibilidade, tá? É uma árvore, copa do mar, deixa eu levantar o celular, redondinha, 6 e 22, nossa, vou tirar o zoom, olha aqui onde ela está, nossa, e viram que tem uma estrelinha aqui, ó, deve ser o planeta, olha lá, vamos ver qual que é, que ver pelo sky map que planeta é esse, eu falo planeta, porque aqui não dá pra ver estrela, muito raro eu ia conseguir ver estrela. Tá parecendo Saturn, mas eu não sei qual é ainda, olha ela, que graça, nossa, bem radiante, mas eu não sei qual que é bastante raro, hoje foi dia de eclipse, mas estava todo mundo raro aqui, e eu não vou voltar a ver estrela, cadê ela aqui, e que tirar o zoom para acha, tirar o zoom aqui, aqui ó, cara de Saturn, pra você, olha que graçado, raro, na frente, levantando, legal, hein, Hã? Interessante. É Saturno mesmo, viu gente? Vamos ver. Atrás dele tem o Plutão, mas o Plutão a gente não enxerga, deve ser difícil. Está vendo a saída? É o Saturno. Tem a Lua, tem Saturno e mais adiante Plutão. Está clarinho agora, não? Agora está bem claro. Bom dia, pessoal. A Lua... A Lua se põe. E Saturno... A Lua se põe. E Saturno... Bom dia! A Lua se põe. A Lua se põe. A Lua se põe. A Lua se põe. E a Lua se põe. 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 A Lua se põe.